Abertura 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 Ainda tem alguém na receita, mas você me procura E de novo eu não sei de ninguém Coração, vai tentar outra não Se atrasar, ou bora lá na palma da palma A gente sabe toda a força que eu desejo tem A gente sabe que não pode mais sair da lei Será que é amor? Não pode ser amor Amor do fruto proibido, tudo que é até melhor Tem cada curva do teu corpo e eu já sei de cor Será que é amor? Não pode, pode, não pode, não pode Se eu for contigo soube, 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 soube Tem cada curva do teu corpo e eu já sei de cor Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Eu tenho medo de me segurar Eu tenho medo de perdão, sem ter pedido, não dá ou pressionar Tá chamando a loja de seme Se eu for contigo soube, 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 soube Eu tenho medo de me separar Eu não tenho medo de me separar Eu só tô pedindo pra não pensar Deixa rolar o que tiver que ser Será, não pode ser amor Será, não pode ser amor É, não pode ser amor